Vou conversar com o Tenente Tarsígio, do Corpo de Bombeiros, ele está ao vivo comigo e vai trazer mais detalhes. Tenente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, essa grade é aquelas grades que ficam ali em sacadas de apartamentos? Sim, é uma grade, uma sacada de um condomínio de sobrados. O que vocês tiveram que fazer para tirar essa menina dessa grade? Nós utilizamos uma ferramenta expansora para poder abrir os balaústres da grade e retirar a criança com segurança e sem nenhum ferimento. Agora, a criança contou o que para vocês lá, Tenente? Ela quis ouvir um barulho no apartamento embaixo e quis observar e tentou passar a cabeça pela grade para olhar o apartamento do andar inferior e conseguiu visualizar, mas não conseguiu depois retirar, passar a cabeça de volta. Então, foi preciso, então, expandir, abrir a parte metálica para que ela pudesse sair desse local? Exatamente. Nosso pessoal já chegou no local, já sabendo do ocorrido, do que se tratava, já foi para o apartamento com a ferramenta, que é utilizada para desencarceramento de pessoas em ferragens de veículos, por exemplo, mas que também, para esse caso, serve para ser utilizada. Então, fizeram a expansão das grades que estão na vertical para poder retirar a criança. Agora, é um tipo de ocorrência comum ou não, Tenente? Uma dessa? Não, não. Esse caso não é muito comum. A gente se depara com algumas situações, às vezes, inusitadas, mas algo semelhante a essa aí é quando a pessoa fica, às vezes, com o pé preso nos raios de uma bicicleta ou em uma daquelas grades de bueiro, de escoamento d'água pluvial. Enfim, não é nada muito comum, mas a gente se depara com esse tipo de ocorrência inusitada de vez em quando. É, e que ficou alerta para os arquitetos, os engenheiros, quando for programar uma obra, pensar nisso também, né? Uma criança, um animal, né? Que colocar a mão, a cabeça, né? Pensar nisso e criar mecanismos ali para evitar deixar essa grade tão vazada como está nesse caso aí, né? Que bom que terminou bem. Ela terminou sem nenhum ferimento, nada disso, né, Tenente? Sem nenhum ferimento. Nem foi preciso levá-la ao hospital. A família recusou o transporte do hospital devido ela estar bem, sem qualquer tipo de ferimento. Tenente Tarcísio, do Corpo de Bombeiros, muito obrigado aqui pela participação do Balanço Geral. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado, disponha. O Corpo de Bombeiros agradece e se coloca à disposição para qualquer emergência pelo telefone 193. Obrigado, viu?